Ativações Ascensionais Cósmicas no Templo de Deus Para começar esta meditação, feche seus olhos, Inspire profundamente e expire vagarosamente. Invocamos todos os mestres da hierarquia cósmica e planetária para nos ajudar nesta meditação. Pedimos a Melquisedeque, ao Mahatma, a Metatron e a Arcanjo Miguel para que tragam uma rede de platina para remover todas as energias desequilibradas. Pedimos agora aos nossos anfitriões espirituais do plano interior para que tragam um mercado gigante, interdimensional e cristalino. Esse Merkaba parece com uma nave em forma de cúpula com janelas ocupando toda a parte de cima. Você se vê agora entrando nesse Merkaba e você convida todos aqueles que você deseja que estejam com você do plano interior e do plano exterior. Você pode convidar do plano exterior, seus familiares, amigos e pessoas queridas. E do plano interior, os seus mestres, guias, mentores espirituais, família espiritual. Ficarei em silêncio por uns instantes para que você convide todos aqueles que deseja que entrem nesta viagem interdimensional com você. Lembre-se, este Merkaba é gigante, então você pode convidar todos os seres que desejar. Todos ocupam os seus lugares e o Merkaba é gigante, então você pode convidar todos os seres que desejar. O Merkaba é gigante e o Merkaba é gigante, então você pode convidar todos os seres que desejaram. Olhando pela janela, você vê que está atravessando um mar de cor interdimensional. Sempre subindo, subindo, atravessando primeiro a frequência dimensional vermelha. Veja-se atravessando um mar vermelho. Depois, as frequências de cor laranja. Várias tonalidades de cor laranja. Vocês estão atravessando nesta Merkaba gigante. Agora, as frequências de cor laranja. Veja-se subindo através das cores amarelas. Várias tonalidades de amarelo. Agora, as frequências verde esmeralda. Muito lindas e translúcidas. Veja-se atravessando as frequências verde esmeralda. Agora, as frequências azuis. Um mar de cores azuis. Um mar de cores. Agora, vocês atravessam as frequências de cor índigo. Entramos agora nas frequências violeta. Subindo cada vez mais. Subindo, subindo, tudo ficando na cor violeta. E agora, você vai adentrar as frequências ultravioleta. Que é de um violeta profundo. E, ao mesmo tempo, carrega um poder transmutador e pacificador muito grande. Veja-se na frequência ultravioleta. Subimos mais ainda. E entramos nas frequências da luz branca. Começamos a deixar para trás as dimensões planetárias da realidade. Muito bom. Visualize-se agora nas frequências de luz branca. Um branco muito puro. Muito sutil. E você continua subindo. Subindo. E subindo ainda mais. E nesse momento, entramos nas dimensões solares de hélios e vesta. E nos vemos imersos numa gama de tonalidade ouro acobreadas. Você pode fazer uma saudação neste momento a hélios e vesta. como um cumprimento. Como uma gratidão por estar passando pelas frequências deles e, ao mesmo tempo, sendo ativado. E nos vemos. E nos vemos. Depois, entramos nas regiões galácticas de Melchior, que são da cor ouro. Saúde, Melchior! Agradeça por estar ali. Agradeça pelo mérito que você teve de estar passando por uma dimensão tão elevada quanto a de Melchior, que é da cor ouro. Continuamos subindo, subindo e subindo agora para os domínios universais de Melchior e Zedek, composto de nuanças douradas, mais refinadas e rarefeitas. Cumprimente o Senhor Melchior e Zedek, agradeça a ele por estar ali. E você continua subindo nesta mercada gigante, subindo até mesmo mais alto pelos níveis multi-universais do espaço platinoso. Sim, você entra agora num espaço de cor platina. subindo ainda mais, você entra no próprio coração de Deus, que é pai e mãe, no 352 nível da fonte, onde se encontra o aspecto feminino e o aspecto masculino do próprio Deus. O Merkaba pousa na luz da fonte divina, pura e incolor. Você descobre imediatamente que o Merkaba desapareceu. Agora você se vê na mais gloriosa catedral espiritual que a mente e o coração possam imaginar. uma catedral gigantesca, imensa, brilhante, cheia de luz. Você entra como dispensação especial de Deus e da hierarquia cósmica e planetária no Templo de Deus. Este templo é também conhecido nos domínios interiores como o Templo do Eu Sou o que Eu Sou. Veja, sinta e visualize com todos os sentidos interiores esse lugar santificado em que você se encontra. Sua santidade, o Senhor Melkisedeque, o Logos Universal, se apresenta agora numa radiância de luz branco-dourada e esplendorosa. Com seu sagrado bastão de iniciação, ele toca o seu chácara da coroa. Respire profundamente. Esse toque desperta e reativa imediatamente em você os códigos-chave, as letras de fogo e as geometrias sagradas da antiga ordem de Melkisedeque. Sinta essas ativações sendo feitas, todos os códigos-chave sendo abertos, as letras de fogo aparecendo em seu ser e as geometrias sagradas sendo ativadas. Todos da antiga ordem de Melkisedeque. Respire profundamente. O Mahatma, também conhecido como avatar da síntese, se apresenta num magnífico campo áurico de luz branca colorida como arco-íris. Ele chega ao âmago do seu ser e instala ali o cristal da síntese que nunca antes tinha sido ancorado e ativado. Visualize este ritual, Mahatma, instalando em você o cristal da síntese. Este cristal ativará em você uma aura de harmonia e unidade e lhe levará também a sintonia divina com tudo o que é. Agora, o arcanjo Metátron se aproxima, vestindo um manto de luz platinada. No centro do coração etérico do seu ser, no centro do seu coração etérico, ele põe o elétron de Deus. Esse cristal eletrônico estimula a remoção de dentro de você dos véus que escondem as câmaras ocultas de luz. Sinta o novo despertar da verdade que cresce dentro de você. Apresenta-se agora a trindade cósmica, Melquisedeque, o Mahatma e Metátron, em magnificência unificada. Coletivamente, trazem seu bastão universal de luz combinado para aumentar mil vezes o seu potencial de ascensão. O arcanjo Miguel se aproxima agora com sua espada azul flamejante. Ele materializa uma reprodução etérica dessa espada na sua mão direita. É uma dádiva e um símbolo de sua proteção eterna e de sua ligação com esses seres de luz. Visualize essa espada, este presente de arcanjo Miguel, que foi dado a você em sua mão direita, segurando-o em sua mão direita e empunhando-o para cima. Sua santidade, o Senhor Saibaba, o Cristo Cósmico, se apresenta agora com seu manto laranja flamejante. Ele põe no coração cósmico, no seu coração cósmico, um cristal de quartzo rosa, cheio de energia, de puro amor eterno. Essa dádiva sagrada é um símbolo da eterna ligação de amor que Saibaba tem por você. Respire e sinta essa ativação. Agora, sua santidade, o Senhor Círio, da grande loja branca, se aproxima, envolto num manto esvoaçante de luz branca. Ele lhe oferece uma chave dourada. Essa chave guarda a matriz que destranca as câmaras sagradas que ficam em Xambala, na grande loja branca. Xambala é uma grande cidade de luz, onde residem e visitam inúmeros seres. Deixe que essa chave abra agora as câmaras sagradas. Agora é Viu Amos que se aproxima de você, numa aura brilhante de luz amarelo-dourada. Viu Amos oferece a você o dom da expansão dos sentidos interiores espirituais e psíquicos, tendo em vista também o serviço mundial e aquele serviço que você veio fazer no planeta Terra. Agora, receba essa bênção e ativação. Respire profundamente. Agora, hélios e vesta, o nosso logo solar, se aproximam num esplendor de cor de ouro acobreado. Coletivamente, eles acendem a essência solar dentro de você. Essa dádiva e ativação é também uma profunda ativação de integração com o grande Sol central. Em bases permanentes. Esta dádiva o conecta com o grande Sol central, o Sol dos Sós. Aproxima-se agora o mestre ascensionado Dijal Kuhu, num campo radiante de luz azul elétrico, trazendo a dádiva e a bênção da iluminação cerebral. Esta dádiva profunda está servindo agora para ativar plenamente as 72 áreas da sua mente. Receba esta dádiva, que é também uma ativação. Respire profundamente. Aproxima-se agora o Senhor Maitreya, o Cristo Planetário. Ele vem envolto num manto de luz branco-dourada, dentro de uma aura rosa que radia do centro do seu coração. Como dádiva, ele grava no seu sistema de chakras um sinal arquetípico do seu amor universal. Com um gesto de mão, ele sela esta bênção santificada no seu campo áurico. O sinal será visto somente por você e é único, é dado dele a você. Para concluir esta meditação de ativação ascensional, os sete churrans dos sete raios se apresentam um de cada vez, com suas ativações e bênçãos especiais. Elmória, traz como dádiva e ativação um aumento de poder pessoal na sua vida diária. Receba agora esta bênção. O amado mestre Kutumi, se apresenta trazendo como ativação idádiva, um aumento da integração coração-mente. Receba agora esta ativação. O mestre Serapis Bey, traz como ativação idádiva, a aceleração do seu processo ascensional. Receba agora esta aceleração. Depois, ele convida você pessoalmente a ir ao seu retiro de ascensão em Luxor, no plano interior. Quando você desejar, você pode projetar a sua atenção e pedir para que o mestre Serapis Bey o leve até o retiro de Luxor. Paulo, o veneziano, se apresenta trazendo como ativação idádiva a capacidade de perceber a arte divina do cosmos e a beleza divina do universo. Além disso, ele sintoniza harmonicamente a consciência, a sua consciência através das músicas das esferas, que o permite ouvi-la e senti-la interiormente. Receba agora esta bênção e esta sintonia. O mestre Hilarion, ou Hilarion, traz como ativação idádiva, uma compreensão maior da ciência envolvida na manifestação da nova era. Receba agora esta expansão de sua consciência. O amado Sananda se aproxima trazendo como ativação idádiva mais devoção e compromisso com os princípios e ideais espirituais superiores que cada pessoa tem dentro de si para expandir e experienciar. Nesse momento, ele instala também uma codificação especial para ativar a sua devoção à compaixão. Receba esta ativação especial. Respire profundamente. Respire profundamente. Receba esta dádiva de São Germão. Agradeça internamente a Deus e aos mestres cósmicos e planetários pelas dádivas, bênçãos e ativações que lhe foram concedidas neste ritual. Magneticamente, nós vamos nos vendo de novo no gigantesco Merkaba cristalino em forma de cúpula. Sinta como o Merkaba começa a descer, descendo sempre. Ele atravessa primeiro os campos platinados. Depois, ele atravessa as dimensões ouro acobreadas e as de luz branca. Ele desce ainda mais, atravessando o espectro ultravioleta. Violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E finalmente, ele lhe deixa em total segurança em seu corpo físico, trazendo dentro de você, neste retorno, Todas as dádivas, o amor, as ativações e a luz que você recebeu. Ainda de olhos fechados e em estado de meditação, você vê sua santidade, o Senhor Saibaba, aproximando-se de novo em forma etérica. Como bênção final e complemento desta meditação, ele asperge sobre você a sua cinza verbote sagrada. Essa cinza sagrada carrega em sua essência o mais puro amor incondicional. Inspire e beba esse amor. Permita que esse amor cósmico e universal encha cada célula, molécula, átomo e elétron do seu ser. Envie esse amor a todos os seus irmãos e irmãs no globo inteiro. E para todos os seres sencientes. Aproveite este último minuto para sentir a luz e o amor que vem de sua santidade, o Senhor Saibaba, e dos mestres planetários e cósmicos. Respire profundamente. Vá sentindo seu corpo físico. Vá mexendo suas mãos, seus dedos das mãos, vá mexendo seus pés, se espreguice. E no seu momento, abra seus olhos. E assim é. Está feito.